Estamos aqui no lago, em Manacari, de um colega nosso, Milton, pescando pirarucu. Olha lá! Ai, que lindo, que pirarucu! Aqui é um lago na fazenda dele, do Hamilton. Manacari, tem que matar! Ai, que enorme! Nossa, que monstro! Eu não vou conseguir tirar! Meu Deus, que monstro! Ameldo, o que você está criando aqui, Ameldo? Meu Deus! Meu Deus, está levando tudo! Nossa, que enorme! O que é isso? É um monstro! Sai, Ameldo! Vamos tirar de água, Serginho! Vamos fazer o fogo! É bruto! Eu queria ter um saio. Ajuda eu a tirar de água, eu não vou conseguir tirar água. Depois de você proporcionar essa alegria enorme... Nossa, estou cansada! Imunda! Mas foi uma emoção muito grande! Ai, bichão, volta para a água! Que outro lugar! Olha como eu estou! Tirei todo o louco dele! Valeu? Valeu! Olha um pedaço do alicate aqui! Que quebrou! O alicate pega o peixe! Ai, me muda tudo!